Sem arruinar, vici. Um gerador já. Deixa o outro sair mais um gerador já. Pra mim tentar fazer isso. Mais um gen. Engraçado. Mas o gerador tá quase pronto. É impossível fazer adept, cara. É impossível. A velocidade de geradores é tosca, velho. É tosca, tosca. Ai, meu Deus. Os game rushers. Um gerador já. Dois geradores. Mais um gerador. E esse daqui tá como? Grigão, fala pra mim como é que tá esse gen. 50%. Ainda? Mais um gen. Então fala aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. E dessa vez, finalmente, eu consegui o adept do Clown. Quem faz parte do DbD Brasil, creio que muitos fazem, muitos veem de lá, né? Viu que eu postei um videozinho de um compilado de eu dando rage e tomando game rush, né? Porque pra fazer adept, você precisa jogar basicamente sem build. Sem nada que vá atrás da gerador, né? Dependendo do que você esteja fazendo. E o Clown foi um dos mais difíceis e um dos mais chatos de fazer. Eu acho que eu demorei aí, mano, umas 6, 7, 8 partidas tentando fazer adept com ele, mais ou menos, hein? Isso vai depender da sorte de vocês e do rank que vocês estão. Bom, pra fazer o adept, vou deixar fazer aí um compilado, tá? No finalzinho do vídeo ali, dos meus rages que eu postei lá no grupo do DbD Brasil. Vou deixar bonitinho ali pra vocês no finalzinho muito show, tá? Eu dando rage pra quem gosta de ver ali, tomando game rush, um gerador atrás do outro saindo e tudo mais. Então é isso aí. Olha só, pra gente fazer o adept, a gente tem que dar 2 pips. Fazer basicamente uma partida perfeita, usando apenas as 3 vantagens padrões do Killer. E quais são as 3 vantagens padrões do Clown? Temos aqui então, assim, gira o carrossel, chutei um gerador após engaixar alguém, esse gerador regrede 25% instantaneamente. Tem aqui também o Callofobia, não sei como é que se fala exatamente, que quando a pessoa estiver dentro do meu raio de terror, ela fica com uma penada de 40% de velocidade de cura. Basicamente isso, um perk bem inútil, basicamente. E tem o Enganei Você, que é um dos perks muito bons aí, por ele tá nível 1, né? E ele tranca uma janela, cada vez que eu pular uma janela, essa janela é trancada por 8 segundos, isso no nível 1. No nível 3 é por 16 segundos. E de Addons eu levei 2 Addons, um verde e um amarelo, se eu não me engano, pra reduzir o tempo de recarregar as garrafinhas, tá? E de Addons eu levei alguma coisa de Blood Punch, se eu não me engano. E caiu justamente The Game, cara. Velho, The Game eu acho que já é o melhor mapa pra você fazer adept, velho. Isso no ranking verde e ranking roxo, tá? Se você for jogar The Game no ranking vermelho ali, tentar fazer adept, ué, você toma um Game Rush ali e o escarafoja a área. Bom, então eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível comentar, se você não me segue na Twitch, link na descrição. Muito obrigado a todos, valeu, falou e eu fui, se inscreve no canal, se não é inscrito, se eu já não falei isso e não tô lembrado, fui. Opa! Opa, nice! Bom mapa pra fazer adept. Um dos mapas que eu mais gosto pra fazer adept, cara, não é a toque da Spirit, foi de primeira nesse mapa aqui. Espero eu que de Clown seja. Espero muito eu que de Clown seja. Quer dizer, não é a primeira vez que eu tô tentando fazer esse adept do Clown, né? Já é a quinta, sexta partida já. Joguei muito longe. Nossa, ela não derrubou a palete. Tem que passar pela coisa. Usou um Dead Hard ou eu tomei 360 mesmo? Olha só. Já foi um gen, cara. Meu Deus, Diogo. Até eu pegar o primeiro cara já foi um gen. Ah, não, cara. Ai, velho. Quase que eu perdi que esse cara... Meu, eu ia ficar muito puto, velho. Se esse cara ia sair do meu braço. Simplesmente porque não tinha Hulk próximo. Ok. Ainda bem que os caras já apareceram pra mim, né? É isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Bronze Place. É isso que um adept precisa. Se não tiver DS já usa. Eu creio que ela vai ter. Não. Não se mata, por favor, pelo amor de Deus. Os caras tão fazendo missão de tirar do gancho, é isso? Vou atrás desse doite. A outra foi pra lá, não vou nela. Preciso começar a chutar gen. Preciso começar a chutar gerador. Tô com dois addons aqui de recarregar mais rápido. Não se mata. Não se mata. Embaixo. Preciso chutar esse gen. Ok. Atrás desse David aqui. Caraca, o David tá longe, velho. Ah, tá lá. Chutar mais esse gen. O David ficar gerador ainda tá muito baixo. What? O esposa dele tava aqui, velho. Desceu. Sabia, não tinha visto ele ali. Ok. Nada está perdido ainda. Ainda dá pra conseguir o adept. A partida tá indo até que bem. Pra esse adept. Só foi cair the game, né, cara? Só foi cair the game. Melhor mapa pra fazer adept. Falar daquele gen que eu acho que eles estão fazendo esse daqui, né? Terminário do banheiro. Não encostaram mais nesse daqui. Pegar esse do ite aqui e deixar ele no chão, se pá. Deixar esse do ite no chão. Não. Não encostou. Não, não. Eu preciso de mais pontos de hit. Eu preciso de mais pontos de hit. Eu preciso de mais pontos de hit. Subiu. Vem pra cá. Em contrapartida, é um mapa muito fechado, cheio de parede. Ela não ficou intoxicada? Tá bom. Essa aqui, eu acho que ela tá usando uma máscara de gás, né? Porque não é possível. Finalmente, velho. Ótimo. Perdi muito tempo contigo. Pelo menos tu gastou umas paletes. Preciso ir num gen-genza aqui. Nada aqui. Terminar aquele lá. Vou descer. Agora eu preciso eliminar alguém da partida. E vai ser tu, Podat. Agora eu preciso eliminar alguém da partida. Ok, menos um pra fazer gen. Doite também tem que ir pro pau. Ok. Doite pode ser o mais cotoco do mundo, cara. Mas tem uma coisa que ele sabe fazer, é gerador. Ótimo. Eu tenho que ir lá naquele gen, fudidamente. Fudidamente. Não dá tempo pra recarregar. Tem que ir nesse gen. Não falei. Agora eu posso recarregar. Poder que tem muito armário aqui, cara. Nossa. Eu quase não vejo ele. Eu quase não vejo ele. Outra tá lá. Caralho, eu tô tentando acertar ele, velho. Cara, é um mito, né? De desviar de... De coisa. Vai. Pai, ele ainda tem um DH. Não. Tá. Tem uma fengue correndo atrás de mim. Sabia. Deixei ele. Boa, meus statuses estão bem altos até. Se ela estiver em caos com ele, ela já falou, a Hatch está aqui onde eu caí. Eu acho que eu já consegui meu adept. Eu não sei, mas eu acho. Eu acho que tem chave por acaso. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Pronto. Agora o ataque está no máximo. Matei. Obrigado, Deus, por esse adept tão demorado. Eu chego lá no porão, né? Por favor, né? Obrigado, meu Deus. Obrigado. Fecha a Hatch também. Obrigado, meu pai. Depois de 50 anos, cara, eu consegui fazer essa conquista, velho. Consegui fazer esse adept. Mano, The Game. Eu acho que eu vou começar a guardar muito The Game, velho. Pra quando eu quiser fazer adept. Mano, eu sempre que caio em The Game, eu consigo fazer o adept, cara. Normalmente de primeira, sem ter que repetir o mapa. Velho, eu vou começar a guardar The Game, cara. Principalmente ele no ranking roxo, ranking verde. Tu consegue fazer esses adept. E a galera desse ranking, assim, do ranking verde, eu diria, não curte muito jogar em The Game. Tem dificuldade de achar os geradores e tal. Se perde um pouco. Então, eu vou começar a usar bastante oferenda de The Game pra fazer adept, velho. Muito bom, cara. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Finalmente eu fiz esse adept. Finalmente, cara. Finalmente. Obrigado, Deus. Não sei qual será o próximo killer. Talvez a Hunters. Então, eu agradeço a todos vocês. Valeu, falou. E eu fui tão luto. E eu fui tão luto. E eu fui tão luto. E aí